Viu um monte de safado, ele se esconde pra onde? Se vai tomar no mundo, pra regar o que é bala de um Não venha pro cara, seu naço, nem o parque do viver Porque a história caminhada, se nem tá mais massa É só tirão na cara Morte da passada, o amor de estrada É só tirão na cara É o monte de rodado que chegou Se o pôr da guerra não vai ter calor Se tem que acabar de um tempo É o monte de rodado que chegou Porque é o monte de rodado que chegou Chegou, chegou Se o pôr da guerra não vai ter calor Se tem que acabar de um fogão Vai, 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 vai de um irmão Porque não pode, vai, não pode, é Pode, 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 pode não ter fé Não pode colar no fundo, me anima Até o rosto, vai, o rosto, vai, o rosto, vai, o rosto, vai, tá Vou procurar, vou lá Comanda a partida Can Grace soit E vai, 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 o rosto, vai Receba a partida E vai fechar Venha em coulda Se tem que acabar de um vidro Se tem que acabar de uma vida Refravar E vai ficar Uma traga, um valor de traga, é forte, forte, não nascará É o monte do inferno que chegou, se o outro é que acabou, vai ter que dar Se ele está batido, o verbo, eu falei, o último mal vai ter que dar Porque é o monte do inferno que chegou, que chegou, que chegou Se ele está batido, o botão vai bater, o botão vai bater, o batidão Porque é o monte, pão, 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 pão E aí, salve por parça, resposta Diversa no dia a dia, puta ligado a ter parça, mano é colegia Mano, essa é claridade, não gosta mais do que lasanha Com a roupa de chocolatinho, pode, pode, ah Acesse lá no Facebook, dá meu só de boladão, é nóis Disparadamente, vamos lançando Mais um lançamento aí que a gente produz no dia a dia Na pura calma e na pura paciência Porque é assim que é Com paciência a gente chegará Não importa onde esteja, ainda a gente faz Mas aí, vou dar um som conhecido aí Que mais ou menos eu acho que todo mundo conhece Pit dos margonheiros Foi a pedido então, hein Vou lançar, hein A pedido dos amigos, ei Valeu, pera Valeu, pera Olha o bote do Fai-Fai, olha o bote do Cristão Chegando, você dá um milhão de fome De verdade, cada vez na mão E já passou, ó Corrido, polícia, brilho, isqueiro E o bote todo convite nos agonheiros O raciço, o caminho, o gol O rato direciona Camilha, rola, fela, gol O bote tá estirando O bote é assim Mas o que não afuga Não importa, não se importa Mas não dá de ganhar a fuga E o parceiro, perro de escola E se importando Traz a erva penetrota E já tá legalizando O indivíduo tribunado Acertei nessa fuga Com chassas e brinçadas E o pavidava Do que nesse mundo Do bom dia O pai é marroqueiro O rapaz é do de puta E o chaves tem de guerra E o risco do maconheiros Cada dia vai cantar Pois é mais de 50 gramas Tem três dias pra calar Tem um kit que faz um kit E o kit, o kit, o kit, o kit É o kit, o kit, o kit É o risco do maconheiros E de novo, o kit, o kit Para o país inteiro Não pode tomar um kit Dos maconheiros E não tem um kit Como o kit Só tem dinheiro É o kit, é o kit, é o kit É o kit dos maconheiros É o kit, o kit É o som de maloqueiro É o kit dos maconheiros A versão completa A versão inédita Muitos não se contaram Mas tá aí, primeira vez Foi um kit, foi um kit Foi um kit para o valor Você tem que ir O chaves de burro Eu vi arrebentando O cor passinho O caixa muito Lá, no capo É o kit, o kit É o kit do. E eu tô Nessa hora eu percebi Que a erva era fez pra um, se é fofinho, olho boi, vou no amor, com muita acalinhada O funk, é o funk, preservada, é preservada, assaltante, é assaltante, tá brincante, é tá picante O rolo é a humor e o diamante, o diamante, nessa onda é do funk, na jurete do conflito Não esquece do IES, foi que foi parte desse, que tinha com o Romário, que se o dilatou, que foi que a banda Mas a fonte não pode dar, eu não vou ser o Copacabã, maromando, casadinha de fervando de Noronha Beleza, água, de ver, flutuando, muita raconha, do morrinho, talha a mão, e não é o da uniceiro Pois cê dá proir, não me dá pra ver, tem o que te traz, o que te suas, tem o que te deu É o que te, eu, que te, eu, que te quero pedir, foi que te louco, que te mostrou, que te parou o mar inteiro Ela tá filmando É o kit, é o kit, é o kit dos maconheiros É o kit, é o kit, é o kit, é o kit dos maconheiros Geral, geral, fugiu, tamo jogo Mais velho e tal, hein! Em Luiz Graviião! Em Luiz Gravião! Em Luiz Gravião Quem conhece Não Daê! Vamo aí! Ah-ah-ah-ah-ah Filirar todo no neon of the life Lan Garola Almova Viva Mas quando o cheiro final de semana Pesada de kit, é o 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 kit Pocas com as pisquil drasticidade Me encontraram que Alaska, black, black, black Enquidou- Grade e Dunedema em julhetinho Colocar a Early Vito Vem no colo e no batom, chama-se a vida que consagiu Mas olha que convite bacana, je neve se derrubou Fica baixada, come braçada, gente fica com a safada Sobre a gente plenada, a mundo não entende nada Chega o chave, chega o cabelo Essa gata eu me vi primeiro, ela me segue, me manda beijo E pra conversar, ela me chamar de meu decolo Vem mulher no tchutchu, é manejar sem big boom É com verde, não siga a banana, vai e fica bacana Deixa ela passar, deixa ela passar Olha como casal me atara Deixa ela passar, deixa ela dançar Camarote já pode reservar, que quer que pôr ela manda buscar Deixa ela passar, deixa ela dançar Deixa ela passar, deixa ela dançar Deixa ela passar, deixa o moleque maluco que tiver sozinha, deixa ela dançar É desse jeito então, manda no verde funk, a corada do gol de frente Manda no fundo funk, a corada é bom cantidão Estão mesmo sempre aqui, hoje espero que perder o terceiro Se você conhece, o funk, o rock, o rock, o rock, o rock, o rock Oi é que foi de consiguente e a bala roido Oi é só suja e com cliente, quem vai desfim? Tô louco que eu fiz que rete, mas eu vim aqui Vem bebezando todas as lutas de estação local Na minha terra namorada